O vulcão de Yellowstone explodiu. Pois é, como vocês podem ver que saiu na internet que houve uma explosão em Yellowstone. Mas calma, não foi em si o vulcão, foi um geyser lá em Yellowstone que realmente explodiu. Só que tem gente falando que isso daí, caramba, será que o vulcão de Yellowstone vai entrar em erupção? Será que ele está voltando a sua atividade normal, né? Ou seja, será que ele vai ter uma mega erupção como aconteceu há 600 mil anos atrás, 640 mil anos atrás? Bom, isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Espero que vocês já deixem o like e no final do vídeo compartilhem. Então vamos ver primeiro aqui, ó. Isso aqui foi o que aconteceu em Yellowstone. Então estava aqui o pessoal, de repente, ó. O pessoal saiu correndo. O que começou a jorrar tanto água quente quanto pedaços de rochas, né? Então imagina se vocês estivessem aqui, né? Nesse local aqui filmando, né? Um geyser, que é normal sair essa água lá pra cima, né? Os geysers, eles sempre acontecem isso. Mas só que realmente essa aí foi uma explosão mais forte desse geyser. Que jogou, né, pedras, cinzas e também, né, no caso, muita água, muito vapor de água super aquecido, né? Que pode ter realmente, né, poderia realmente queimar algumas pessoas que fossem atingidas por essa nuvem. Mas ninguém ficou ferido, foi tudo tranquilo o que aconteceu ali. Mas realmente aí depois me diga você, se vocês estivessem aqui nesse momento, o que vocês fariam? Porque olha só, essa parte aqui escura, né, no caso é lama, né? Essa cinza com essa água e justamente com pedaços de rochas que foram lançadas. E justamente, né, como essa força, né, que é uma força realmente bastante grande que acontece pra fazer isso. Causou esse estrago aqui, essa pontezinha aqui, né? Essa... Nem bem uma ponte, essa treliça aí realmente, ela foi danificada, tá? E nesse momento, esse geyser aí, que é o Biscuit Basin, né? Ele tá fechado, né? Tá fechado porque as pessoas não podem mais chegar lá, por causa justamente que essa ponte sofreu danos. Justamente aqui, ó, depois da explosão, mais lá perto, nós já podemos ver o que aconteceu. Aqui está o geyser, né? Pra vocês, a gente pode ver, né? Olha só, lama pra tudo quanto é lado, pedaço de rocha. Então, esse aqui é o geyser que fez essa... Que fez essa lambança toda, ó. Tá aqui, ó. Tá, então, ele realmente, né, jogou água, jogou rocha, jogou essa lama toda. Ó, quebrou essa passagem aqui, que as pessoas chegarem lá do lado dele. Né, então, ó, tá aqui, ó. E, com certeza, abriu um pouco mais da... Vamos dizer assim, da boca dele, né? Da cratera dele. E isso aqui é um tipo de geyser lá que tem em Yellowstone, tá? Então, ó. Realmente, ó, isso aqui que é um geyser, tá? Pra quem nunca viu, tal, então, ó. Nós temos aqui a margem, temos a cratera, a... Vamos dizer assim, a boca, né? No caso, a cratera. E aqui, a água que entra em erupção nessa fonte, né? Então, isso aqui que é um geyser. Tem vários geysers ali no parque. Só que esse aqui, ó, realmente, ó. Mandou pro alto e fez uma bagunça, tá? Fez uma bagunça. Agora, é uma pergunta que eu não quero calar. Será que isso aqui quer dizer que o vulcão está entrando em erupção? Será que o vulcão de Yellowstone vai voltar? Bom, vamos entender primeiro como é que funciona o geyser. Porque o geyser em si, ele é uma coisa que não é tão desconhecido, pelo contrário, né? Essas características termais lá do parque Yellowstone, elas podem ser vistas como um produto de milhões de anos de geologia em ação. Pois é, e grande parte de Yellowstone fica dentro de uma antiga cratera, aquela caldeira vulcânica, né? Aquela cratera que explodiu aproximadamente entre 600 mil e 640 mil anos atrás, causando aquela mega erupção, né? Então, praticamente todo o parque fica dentro dessa caldeira, desse mega vulcão, desse vulcão lá. Esse super vulcão, aquele vulcão gigantesco lá do parque de Yellowstone. Só que, por exemplo, centenas de milhares de anos depois disso, nós tivemos que fluxos de lavas subsequentes, eles preencheram lá lentamente a maior parte da caldeira. Então, ou seja, nós tivemos aquela explosão gigante, mas tivemos outras erupções menores em Yellowstone. Não quer dizer que toda a erupção de um super vulcão vai ser uma super erupção. Eu já falei isso várias vezes aqui. Só que agora, mesmo em alguns lugares, essas rochas, elas são bastante aquecidas, quase que derretidas a alguns quilômetros só de profundidade, tá? Não são muitos, são poucas milhas, né? No caso, tá? Acontece que esse calor dessa atividade vulcânica que vem por baixo, tá? Desse magma, desse ponto quente, desse hotspot lá de Yellowstone, ele faz com que ainda boa parte dessas camadas aqui fiquem bastante aquecidas. Então, no caso, os quatro tipos básicos que acontecem lá de Geysers, essas características, eles têm essas fumarolas, têm essas fontes e tal, têm poças de lama, tem muita coisa. Então, os Geysers, eles nada mais são que quê? Que fontes termais que entram em erupção periodicamente. E essas erupções são resultado de quê? Dessa água superaquecida, dessa água superaquecida abaixo do solo, ficando preso em canais que levam à superfície. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem a infiltração dessa água, né? Chuva e tal, por várias situações de gelo lá, também no verão, né? Nos Estados Unidos. Então, essa água vai infiltrando no subsolo e vai acumulando nessas, vamos dizer assim, nessas bolsões, nessas linhas, nesses dutos, que acabam formando o quê? Formando essa água muito aquecida ali nos Geysers. Só que acontece o seguinte, a água profunda, ela não pode vaporizar por causa do quê? Da pressão. Então, ela está acima de 100 graus, mas ela não vaporiza. Então, ela não consegue vaporizar. Então, em vez disso, o vapor, ele é enviado para cima em bolhas, coletando esses pontos estreitos desse canal, que é essencialmente quem fica obstruído, às vezes. Então, quando essas bolhas, essa água superaquecida, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai forçando, às vezes, né? A superfície. Claro, tem locais que isso aqui acontece o tempo todo, tá? Até mesmo de 15 a 90 minutos, acontece uma erupção desses Geysers lá em... Lá em Yellowstone. Mas tem outros que acontecem. Pode diminuir e pode ter o quê? Uma formação de uma lama, de um solo aqui que dê uma tampada. E a partir daí, o que acontece? À medida que essa água, ela começa a subir, isso faz com que a pressão fique acima. E aí, ela vai dar essa pancada para cima e simplesmente entra em erupção. Isso faz com que, depois, a pressão diminua até que aconteça uma ebulição violenta. Ué, a pressão diminui, sim, porque essa água superaquecida, ela vai subindo aqui. E quando ela chega aqui na pressão atmosférica, ela está superaquecida, com uma pressão maior. Ela, simplesmente, ela expande, ela literalmente, ela se vaporiza. Aqui em 100 graus, a água vaporiza. Então, se ela está com uma velocidade maior, uma pressão maior, uma temperatura maior, literalmente, ela se vaporiza muito rápido. Então, você tem essa super vaporização que faz com que nós temos esse efeito daquela fumaça, fumarola subindo lá, parecendo uma erupção mesmo vulcânica. Só que, na verdade, ela é uma água. Então, essa erupção continua, o calor e a pressão vão diminuindo gradativamente, até que o reservatório de água se esgota para ter esse tipo de erupção. Aí vai enchendo novamente e o ciclo continua, tá? Então, nós sabemos justamente dessa infiltração que acontece aqui. E aí, o que acontece? Yellowstone, a caldeira, ela tem esse hotspot, tá? Ou seja, o hotspot é aquela coisa que sai lá do núcleo, ou seja, é aquela manta, aquele manto, né? Ou seja, aquela... Como se fosse assim, como se fosse uma labareta quente que fica queimando o bumbum lá da crosta terrestre. Então, só que, de vez em quando, ele consegue achar um espaço que provoca um vulcão, como é o vulcão de Yellowstone, como é o vulcão, por exemplo, lá do Caribe. Os vulcões dos Caribe também são vulcões hotspots. Aquele vulcão lá das Ilhas Canárias também são hotspots. Então, o hotspot, ele existe em vários, vários lugares do mundo, tá? Inclusive, até na costa africana. Muitos vulcões ali da costa africana, do lado, né, pro Brasil, né? Ou seja, na costa virada pro Brasil, são hotspots. Do outro lado, não. Do outro lado já é encontro de placas. Então, você tem até essa diferença no vulcanismo da África. E aí, o que acontece? Até que a maior parte dos vulcões da África ficam centrados, né, justamente no leste, né? Ou seja, lá, se pegar de frente ao continente africano, fica à direita. E aí, o que acontece, pessoal? Se a gente chegar e olhar aqui esse hotspot, então esse hotspot, ele fica, né, aquecendo o bumbumzinho aqui da cratera de Yellowstone, né? Ou seja, da caldeira de Yellowstone. E como fica aquecendo essa caldeira, Qualquer valor, qualquer situação, qualquer quantidade de água que fica penetrando aqui, ela também é aquecida, porque está em contato com uma rocha aquecida. Então, isso aqui é o que faz com que justamente entre em erupção nesses geisers. Ou seja, a culpa nada mais é do que, sim, a atividade do hotspot de Yellowstone aquecendo isso daqui. E, depois, nós temos alguns tipos dessas, dessas, né, justamente desses caldeiras, desses geisers, né? Ou seja, tem alguns tipos. No caso, o que entrou em erupção foi desse aqui, ó. Foi uma fonte, né, fonte de geisers. E tem outros aqui também que eles são tipo um cone, tá? No caso, esse é um cone mesmo, mais parecido com um vulcão em tamanho miniatura, mas, sim, eles podem formar cones ou, então, somente nessas fontes mais lineares, tá? Sem um cone aparente. Então, pode ser desses dois tipos. Agora, é essa situação aqui que a gente viu, ó. Essa situação aqui que a gente viu, tá? Isso aqui. Isso aqui. Pode ser um sinal de que Yellowstone está entrando em erupção, está entrando em um sinal de que o nosso vulcão, né, querido lá de Yellowstone, pelo menos eu adoro ele, ó. Ou seja, olha como é que isso aqui vai alto, né? A água aqui, ó, entrando em ebulição rápida, então, ela acaba também se afastando do ponto, né, desse ponto mais fixo. Então, aqui, ó, é vapor, mais vapor d'água. Aqui é mais o quê? É mais essa parte, né, dessa lama, né? Essa lama. Então, a gente vê aqui, ó, pedaços de rochas sendo arremessados, tá? Então, isso aí é um sinal de que Yellowstone estaria acordando, né? Ou seja, o vulcão estaria acordando. Então, acontece que esse tipo de explosão que aconteceu nessa terça-feira, né, ou mais conhecido como ontem, simplesmente ele envolveu o quê? Água quente que resulta dessa rápida ejeção de água fervente, e vapor, lama e fragmentos de rocha, tá? Como eu expliquei, como que isso acontece. E essa erupção, tá? Essas explosões hidrotermais, que é o nome correto disso daí, elas acontecem quando essa água tá lá quente, conforme tudo como eu expliquei, como ela vem subindo e tal. Mas, nisso daí, simplesmente nós temos o seguinte, que explosões como essas que aconteceram lá, elas são muito comuns, elas são bem relativamente comuns, tá? Ou seja, uma pequena aconteceu já em abril, aconteceu em abril, foi no Norris Geyser, se eu não me engano, no Bazin, né? Norris Geyser, Bazin, foi em abril desse ano, e houve uma outra explosão nessa daí, onde nós estamos vendo, em 2009, tá? De maior, é... De maior, vamos dizer assim, magnitude. Porque, ela simplesmente jogar água pra cima, tá? É bem normal, isso acontece todo dia, às vezes de minuto em minuto, tá? Só que, como eu expliquei, às vezes, às vezes, há um bloqueio nessa... nessa saída, que aumenta a pressão, e com isso faz com que, simplesmente, não consiga sair esse Geyser. Então, isso daqui, quer dizer que, Yellowstone, né? Isso aqui, Yellowstone está entrando em erupção, está aumentando a sua atividade? Não. Não tem nada a ver com a atividade de Yellowstone, não tem nada a ver com a atividade do Super Vulcão de Yellowstone. Ele continua da mesma forma como estava. Isso daí, só quer dizer que, naquela época daquilo que eu expliquei, onde que houve, realmente, um, vamos dizer assim, uma tentativa, de vedar essa saída, dessa, esses Geysers, a que provocou esse aumento de pressão, e teve uma erupção, um pouco mais forte do Geyser. Só isso. Nada mais do que isso, e nada a ver com Yellowstone. Beleza? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Fiquem tranquilos, Yellowstone não vai entrar em erupção, pelo menos, agora, e muito provavelmente, na nossa época de vida, não vai entrar em erupção. Está bem tranquilo, bem... E é um dos vulcões, gente, mais monitorados do mundo. Se o pessoal dos Estados Unidos não está preocupado, não sou eu que vou ficar preocupado. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço a todos vocês. Não deixe de escrever, olha lá, a questão dos membros, e fique ligado. Um forte abraço, até a próxima.